Mais de 3 bilhões de reais já foram liberados para ações de combate à estiagem em 10 estados. E por causa da seca, o prazo de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogado na região nordeste. E mais, a agricultura brasileira vai ser monitorada por satélite. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Municípios têm até amanhã para informar o número de crianças beneficiárias do Bolsa Família matriculadas em creches. Fuzileiros navais da Marinha do Brasil realizam em Formosa, Goiás, a maior operação militar de treinamento no Planalto Central. Turistas estrangeiros vão ter mais facilidade para organizar pela internet as viagens ao Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 3 bilhões e 200 milhões de reais foram liberados para ações emergenciais de enfrentamento à estiagem para 10 estados brasileiros. Desde abril, os recursos são repassados para programas como Bolsa Estiagem, Garantia Safra e Água para Todos, além de investimentos em defesa civil e linhas especiais de crédito. Até agora, mais de 5 milhões de famílias receberam os benefícios. E os estados que sofrem com a seca podem escolher entre suspender ou prorrogar o prazo de vacinação contra a febre aftosa. A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa começa dia 1º de novembro, mas para as localidades que passam por problemas com a seca, houve mudanças no calendário. A previsão do clima para os próximos meses nos estados da região nordeste atingidos pela seca é de que até janeiro de 2013 a situação de estiagem vai continuar. Por isso, o Ministério da Agricultura autorizou esses estados a fazerem o próprio calendário de vacinação contra a febre aftosa. Os estados podem prorrogar ou suspender a vacinação de acordo com a necessidade e outras medidas não estão descartadas. Nós temos duas medidas que estamos autorizando aos estados optarem. Uma é a prorrogação que ele pode fazer da etapa de vacinação na área afetada pela seca por até 30 dias de acordo com a necessidade, se o estado entender que apenas 15 dias será suficiente ou, se for necessário, até os 30 dias. Nós entendemos que esse período, que é o dobro do período normal para fazer uma vacinação, ele seja suficiente para se alcançar os níveis satisfatórios de vacinação na área. Os estados mais atingidos são Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. Alagoas, Maranhão e Sergipe também sofrem com a seca em menor proporção. Em toda essa região, estão em risco cerca de 16 milhões de cabeças de gado. Os animais acometidos pela seca, eles estão bastante debilitados. E o manejo com esses animais pode imputar algumas perdas que nós não queremos agregar à situação, aos efeitos que a seca já está causando nos rebanhos das regiões, com grandes perdas em animais. Segundo o Ministério da Agricultura, as mudanças no calendário de vacinação contra a febre afetosa não geram risco de epidemia. Há seis anos, o Brasil não registra novos casos da doença nos animais e a maior parte do território é reconhecida como zona livre de febre afetosa. E foi lançado hoje o Núcleo de Inteligência Territorial, uma parceria entre o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O Núcleo de Inteligência Territorial vai permitir uma abordagem regionalizada da produção brasileira, usando como base dados captados até mesmo em tempo real. O desmatamento e o avanço da atividade agrícola também serão monitorados. A ideia é contribuir com inteligência para uma melhor formulação de política agrícola. Pensando no Ministério da Agricultura, então a ideia é criar um pouco mais de capacidade aqui dentro do Ministério, para no momento da sua formulação da política agrícola, que ele possa consultar um conjunto de informações sobre a geografia da produção, a geografia da dinâmica agrícola e aí utilizar o seu instrumento crédito rural para poder corrigir distorções, corrigir assimetrias, promover alguma vantagem comparativa que a gente possa ter no território. Quase 3 milhões de reais vão ser investidos em 25 projetos voltados para o desenvolvimento sustentável. O dinheiro vem da Caixa Econômica Federal e a lista com os vencedores foi divulgada nesta terça-feira. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Renata, esse projeto da Caixa, ele também pretende contribuir para os objetivos do milênio que foram traçados pela Organização das Nações Unidas. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Shirley Jane Fontenelle, que é consultora da área de responsabilidade social e empresarial da Caixa. Shirley, esses projetos que foram selecionados, que tipo de projetos a Caixa escolheu? Boa noite. Boa noite. A Caixa escolheu esses projetos entre escatadores de material esclável, mulheres empreendedoras, jovens, que querem trabalhar a sua projeção de renda, terem renda, inclusão social, digitalização, também com hortas comunitárias. São projetos desse tipo. São projetos, por exemplo, que ensinam a consertar computador, é isso? Não, na verdade, os jovens que estão fazendo a inclusão digital, são pessoas que não têm acesso a esse tipo, não têm acesso a computador, vão trabalhar com projetos como o Word, Excel, PowerPoint, internet, que eles não têm recursos para poder contratar cursos, então existem professores que fazem esse trabalho. E no caso das hortas, são criação de hortas comunitárias? São criação de hortas comunitárias. São projetos, por exemplo, que têm técnicos de agronegócio que ensinam crianças e jovens a poderem plantar e respeitar o meio ambiente. Isso aí não é uma espécie de educação ambiental. De que forma esses projetos podem mudar a realidade das comunidades onde eles são aplicados? Na verdade, esses projetos, essas pessoas, elas não têm acesso a recursos. Então, a Caixa, ela investe, ela está investindo o valor, como vocês disseram, de 2 milhões e 800 nesses 25 projetos. Então, essas pessoas, elas não têm recursos. Então, a Caixa, ela investe esses recursos. Então, essas pessoas que não tinham acesso antes, elas vão ter esse recurso agora para poder melhorar a sua qualidade de vida. E também, então, aqui agradeço a consultora da área de responsabilidade social e empresarial da Caixa e cada um dos projetos selecionados vai receber, em média, 100 mil reais. Renata. Muito obrigada pelas informações, Carandina. E por falar em meio ambiente, amanhã acaba o prazo para o envio de propostas para projetos ecológicos de longa duração. As inscrições podem ser feitas pelo portal do CNPq. Serão investidos quase 7 milhões de reais nas pesquisas. A intenção última é uma pesquisa contínua, sem prazo para terminar, porque essa pesquisa aborda o funcionamento dos ecossistemas e várias outras questões que só podem ser estudadas num prazo muito longo. Porque você tem oscilações climáticas, por exemplo, que só são detectáveis num prazo muito longo. Então, esse tipo de programa existe em diversos países do mundo. Existe uma rede internacional que abriga os programas tipo PEL de existência pelo mundo, 40 países membros. E nos países onde esses programas foram estabelecidos já há mais tempo, eles duram por 50, próximo de 100 anos. Termina amanhã o prazo para municípios e o Distrito Federal informarem o número de crianças beneficiárias do Bolsa Família com até 4 anos que estão matriculadas em creches públicas. A medida serve para o repasse de recursos da Ação Brasil Carinhoso. No total, são mais de 200 milhões de reais. 7h30 da manhã e esta creche no município de Formosa, a 70 km de Brasília, já está em plena atividade. Aula de desenho em sala e brincadeiras no parquinho. Enquanto isso, na cozinha, o cardápio do dia é preparado. Arroz, feijão, carne e salada. Na hora do almoço, todos se juntam na mesa do pátio para a refeição. As merendeiras ajudam a servir. E tudo termina às 5 da tarde. Em Formosa, cinco creches funcionam assim. Elas atendem a cerca de 600 crianças de 0 a 5 anos. Mas ainda é pouco para atender a demanda. A lista de espera por uma vaga tem mais de 600 nomes. Nós temos uma demanda muito grande. Inclusive, tem até lista de espera. A mãe chega, não tem como matricular seu filho. Então, ela pega o nome, o telefone direitinho e faz uma lista para se houver uma desistência. Oportunidade para ampliar o atendimento já existe. Prefeituras de todo o país e mais o Distrito Federal devem informar ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC, o número de crianças beneficiárias do Bolsa Família com até 4 anos, matriculadas em creches públicas e conveniadas. O cadastro vai permitir a liberação de recursos para a criação de novas turmas de educação infantil. A medida faz parte do programa Brasil Carinhoso. Esse repasse é um incentivo no Ministério do Desenvolvimento para a ampliação das vagas em creches e, nessa ampliação, para que o atendimento seja às crianças que são do Bolsa Família. Este recurso será repassado já em 2012. Inclusive, já temos municípios que já receberam este recurso. 537 municípios já receberam um total de 28 milhões de reais referente a este repasse. São 238 milhões de reais para serem distribuídos. O dinheiro vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Segundo a secretária de Educação de Formosa, os gestores correm contra o tempo para repassar as informações ao CIMEC. A condição de um complemento financeiro nesse momento vem muito a calhar, especialmente sabendo que o gestor público vai poder prever, planejar as suas demandas de maneira mais serena, mais tranquila e condizente com os recursos que vão ser recebidos. E com escolas bem equipadas, o estudo pode ficar mais prazeroso e garantir o bem-estar das crianças. Uma realidade que a repórter Cleide Lopes foi conhecer em Águas Lindas de Goiás. Essas crianças são de uma escola pública em Águas Lindas de Goiás, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Elas deixam claro, gostam de estudar. Eu gosto porque eu aprendi muita coisa aqui nessa escola e eu vou aprender mais. E eu quero não sair daqui, eu quero passar de ano. Eu aprendi a ler aqui com 4 anos e aprendi a escrever com poucos anos e tem muitas educações aqui. Como por exemplo, matemática, português, história, geografia. A tarefa de ensinar é responsabilidade não só dos professores, é que os pais participam ativamente desse processo e essa interação apresenta resultados cada vez melhores. Nós temos reuniões pedagógicas, nós temos também dia da família na escola, dia do lazer. Nós temos aqui também o projeto educação integral, que no período em que eles não estão em sala de aula, eles estão conosco. Dá até mais ânimo pra criança, não é? Pra poder ficar na escola, estudar. Eu almoço aqui, eu faço parte do Mais Educação. Muitas coisas que eu aprendo aqui. Essa escola possui cerca de 500 alunos, 400 deles são beneficiários do Bolsa Família. No ano passado, a escola recebeu 5,2 no índice de desenvolvimento da educação básica, enquanto que a média nacional é de 3,8. A escola já superou a meta estabelecida para 2019, que era de 5,0. Sem dúvida nenhuma, esse programa, ele tem estimulado a presença dos alunos na escola. O pai se sente mais à vontade para estar mandando a criança para a escola e, em troca disso, está tendo o retorno que é o pagamento da Bolsa. A taxa de aprovação escolar dos estudantes que são das famílias do Bolsa Família, no acompanhamento das condicionalidades, é maior do que a média nacional, ensino médio e escola pública. Silvana tem duas filhas na escola e, para ela, o Bolsa Família é fundamental para que as crianças permaneçam em sala de aula bem longe das ruas. Eu comecei a comprar os materiais dela e também influenciou muito que ela continuasse os estudos delas, para não pegar falta na escola e que elas vão continuar até terminar os estudos dela, sempre recebendo Bolsa Família, que eu creio. E representou que eu compro os materiais delas, às vezes compro remédio, o que elas precisarem. A Justiça suspendeu a desocupação da comunidade indígena Guarani-Caiová, no município de Guatemi, no interior do Mato Grosso do Sul, onde está acampada há mais de um ano. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que está sendo feito um levantamento fundiário na área para a demarcação das terras indígenas. E para evitar tensões no local, foi reforçado o trabalho da Força Nacional e também da Polícia Federal. Mais de um bilhão de reais estão sendo investidos para garantir a segurança na Copa das Confederações, que acontece no ano que vem, e também na Copa do Mundo de 2014. O dinheiro vai ser usado para a compra de equipamentos e instalação de centros de segurança. A reportagem é de Priscila Machado. Os policiais agem rapidamente. O objetivo é evitar o atentado contra uma autoridade estrangeira que está no Brasil para assistir a Copa do Mundo de 2014. Na simulação, há troca de tiros com os criminosos, mas a vítima consegue ser retirada do veículo sem nenhum ferimento. Esta turma é formada por 38 alunos das Polícias Civil, Militar e Federal, além de agentes do Departamento Penitenciário Nacional. O curso tem duração de um mês e os conhecimentos aprendidos aqui vão ser aplicados na segurança da Copa do Mundo 2014. Prepará-los para que eles preservem a integridade física das autoridades que estarão aqui em Brasília durante a Copa. E no caso de acontecer um atentado, eles estão preparados para retirar a autoridade com segurança do local de risco. O curso é realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O policial Wildson veio de Goiás para fazer o treinamento em Brasília. As instruções são de alto níveis, os instrutores são profissionais especializados nessa área, oriundos de vários segmentos, já com a grande bagagem em segurança de dignitários. Então isso nos dá maior segurança para, se necessário, atuar nesses eventos. A capacitação para segurança em grandes eventos não é feita apenas em Brasília. Desde abril, policiais de todo o país estão recebendo o treinamento. Para a policial Adelaide, a capacitação vai fazer diferença no trabalho de segurança das delegações estrangeiras que vão estar no Brasil para a Copa do Mundo. Nós estamos preparados para tudo, para chegar, a chegada no aeroporto, já fazer a segurança, no caminho, em todos os trajetos, de todos os lugares que essa autoridade quiser conhecer. Nós estamos preparados física, mental e direção defensiva, ofensiva, tudo que precisar, tiro, nós estamos preparados. Um aplicativo lançado pela Embratur vai aproximar agentes de viagem e operadores de turismo do turista estrangeiro. A expectativa é que a ferramenta de comunicação digital contribua para que o Brasil esteja em uma posição de destaque diante de outros destinos turísticos internacionais. O Trip Planner é uma ferramenta virtual. Com ele é possível escolher hotéis e restaurantes e conhecer atrações turísticas para viagens no Brasil. O acesso é pelo Facebook. O viajante pode informar onde está e para onde quer ir e ver as avaliações feitas por outros turistas. Também é possível conhecer pacotes de viagens e a lista dos melhores serviços oferecidos ao turista no destino escolhido. Todas as empresas que aparecem no portal estão no Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo, que lista as companhias em situação regular. Todo mundo pode usar a ferramenta, mas o foco principal é o público de outros países. De cada três estrangeiros que visitam o Brasil, um organiza a viagem pela internet. Com o Trip Planner, a Embratur quer que mais visitantes de fora venham para cá. Hoje esse segmento de turismo online vai movimentar mais de 300 bilhões de dólares por ano. Nós temos uma presença hoje em torno de 2% e é possível, mediante ações como essa, criativas, imaginativas, usando intensamente a tecnologia, podermos aumentar a presença brasileira nesse segmento. Uma operação de treinamento em Formosa, a 70 quilômetros de Brasília, contou com mais de 2 mil militares da Marinha. A ideia foi preparar a equipe para situações de crise. E para dar mais realidade à simulação, foram usadas aeronaves, carros blindados e mísseis. Parece um cenário de guerra, com veículos e equipamentos de verdade, todos usados em campos de batalha. Mas aqui, os inimigos não são reais. Tudo nesta área militar, no estado de Goiás, faz parte de mais um treinamento de fuzileiros navais. A Operação Formosa 2012 é a maior mobilização da Marinha do Brasil no Planalto Central. São mais de 2 mil militares que vieram do Rio de Janeiro. Por 12 dias, no meio do Cerrado, se prepararam para enfrentar situações de crise. E nesta terça-feira, último dia do treinamento, a equipe trabalhou com munições reais e carros blindados, os mesmos usados por fuzileiros navais em operações de paz em favelas do Rio. Um helicóptero e um veículo aéreo não tripulado também fizeram parte da Operação Formosa. O objetivo do treinamento foi capacitar os fuzileiros navais para uma eficiente atuação em diversas situações, como nas missões da ONU, no Haiti e no Líbano. Esse adestramento que é feito aqui, os recursos que são empregados aqui, são para que nós possamos operar adequadamente e até salvar vidas de brasileiros ou de outras nacionalidades em que nós estejamos presentes. Se uma vida de um brasileiro for salva, todos os recursos que nós gastamos no nosso adestramento já fazem jus a que nós gastemos esse dinheiro. No local onde houve o treinamento, também foi montado um hospital de campanha. Unidades como essa são sempre usadas em operações militares. Os hospitais móveis têm capacidade para fazer, desde curativos, as cirurgias complexas, com UTIs. Já foram necessários, por exemplo, para dar suporte a ações de paz e para a sociedade civil em casos de calamidade pública. Hospitais de campanha como este já foram montados para prestar assistência à saúde a vítimas de desmoronamentos e também enchentes, como as que aconteceram no estado do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. E os fuzileiros navais brasileiros também já trabalharam no exterior, nos terremotos do Chile e do Haiti. Durante a Operação Formosa, os fuzileiros navais também fizeram trabalho de simulação de descontaminação nuclear, química, biológica e radiológica do local. Barracas como esta podem ser montadas em menos de duas horas em qualquer lugar do Brasil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho